Esse caso foi registrado inicialmente na delegacia de Itacoa. Houve uma festa da comunidade boliviana na cidade de Itacoa, que abriga uma comunidade muito grande de bolivianos, são mais de 10 mil bolivianos que moram nessa cidade, nos bairros Parque Viviane, e houve a notícia de que o Juan, assim como sua esposa Júlia, acompanhada de Edmar, tinham sido agredidos a marteladas. Isso chegou ao nosso conhecimento na segunda-feira, já no dia 15, e no dia 15 as investigações avançaram e conseguimos localizar uma testemunha, testemunha insuspeita, porque sequer faz parte da comunidade boliviana. É uma testemunha presencial e que reconheceu o autor Jefferson como sendo o autor dessas marteladas. Diante disso, nós representamos, pedimos para o juiz respectivo, que é da comarca de Itacoa, a prisão temporária de Jefferson, por 30 dias. E também pedimos a expedição de um mandado de busca e apreensão para tentar localizar o possível instrumento do crime, o martelo. Na data dia 17, foi na data de ontem, o juiz concedeu a prisão temporária e o mandado de busca e apreensão. E na data de hoje, pela manhã, a polícia civil de São Paulo, através do setor de homicídios e proteção à pessoa de Mogi das Cruzes, logrou localizar e prender Jefferson, conduzindo a esta unidade policial para nós adotarmos as providências de polícia judiciária, visando a sua responsabilização criminal e depois o seu encaminhamento para a cadeia pública de Mogi das Cruzes. Qual a importância da denúncia do autor? Não tenha dúvida. A polícia trabalha e é imprescindível a colaboração da população. Nesse caso, sem o auxílio da população, nós não teríamos conseguido localizar e identificar o autor em tempo rápido, dando uma resposta para a sociedade e, sobretudo, para aquela comunidade boliviana que mora em Itacoa. Dr. Ricardo, a corporação separa os indivíduos da sociedade por classes sociais, nacionalidade ou religião? De forma alguma, de forma alguma. Inclusive, está estabelecido em nossa Constituição que todos são iguais perante a lei. Então, independe de nacionalidade, do poder econômico, para nós isso não conta. Nós tratamos todos de forma igual. Quais as motivações do crime, doutor? O indiciado confessou? Ele foi interrogado e, a princípio, ele negou a autoria, mas admitiu que realmente se muniu de um martelo visando fazer a defesa de um filho que supostamente foi agredido na festa por um chute que teria sido desferido por um boliviano. Essa prisão que foi decretada era uma prisão que ela tem por finalidade facilitar a investigação criminal. Então, ela foi decretada por 30 dias. Nós temos 30 dias para concluir as investigações. Ela pode ser prorrogada, a prisão, por mais 30 dias. Mas, acreditamos que, nesse espaço de 30 dias, a gente consiga concluir as investigações. E aí, concluída a investigação, vai ser remitido para o juízo competente, que é o de Itacoa, e aí ele vai formalizar a acusação criminal em juízo. Como é definido, como é atendido o imigrante perante a corporação? O imigrante, ele é visto como ele deve ser, como um ser humano, como todos nós. Nós moramos no Brasil, todos são iguais perante a lei, e uma das riquezas, inclusive, do nosso país é a miscigenação. O país foi construído com o esforço de várias nações. Então, na verdade, a Bolívia é um país irmão nosso, do Brasil. Então, assim, não tem nenhuma diferença no tratamento dispensado entre um brasileiro e um boliviano. Todos são iguais perante a lei. E a Polícia Civil de São Paulo, ela age em consonância com a Constituição e com os valores humanitários, e de colaborar com o Estado, no sentido de, se for possível, sempre prestar as informações para auxiliar nas investigações e elucidação dos crimes. E o medo de denunciar? Como vê a corporação esse distanciamento da sociedade na hora de realizar a denúncia? É, na verdade, esse é um problema que afeta não só o imigrante, mas toda a pessoa, o nacional ou não. Agora, é imprescindível que todos colaborem para a gente ter uma sensação de segurança melhor no país.